Música O treinamento é, antes de tudo, uma possibilidade que o aspirante, a modelo ou ator tem de encontrar atividades similares aos testes no dia a dia, aos trabalhos que eles vão enfrentar na carreira, tanto de modelo quanto na carreira de ator. Então, o que nós fazemos? Nós estimulamos a criatividade deles, explanamos o que são as carreiras de modelo e de ator, explicamos um pouco sobre o mercado nacional, o mercado publicitário e o mercado internacional de moda e criamos situações como se fossem testes que eles fossem submeter. Além disso, nós explicamos a necessidade de buscarem mais informações, não só ali naquele treinamento, mas fora, como cursos de teatro, cursos de passarela, cursos de televisão e por aí vai. Obrigado. 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 Obrigado.